Quando a gente enlouquece A vida tem que fazer Mas meu coração não faz o que? É isso que eu quero Então, é um raço em casa Então, a emoção, não faz Viajar com a terra e no infinito Pelo que as viagens de tanto valor Amor do nosso amor De quem? Quero bem, então! E o amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Eu vou que você, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Amor, e assim cujo o governo pra te ver Eu vou o que eu sou O que eu quero mesmo é ter poder Pra mim Pelo menos tem um monte de amor Não, caralho Só uma conta de ter lá em meus braços Pra plantar meus ansios Com um amiguinho a correr Com o mar Conseguir a corrida do prazer E te amar Quero ouvir vocês Chegou a pensar que estou maravilhoso Vindo aqui Chegou que tem um lugar Cantando com a gente pra mim Me faço crente Se eu posso te dar pra você Nunca te vi o teu valor A vida diferente Amor, 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 amor Amor, amor, amor Queria ser a fé Queria ser a fé E o teu amor Pra estar com você Todo o tempo Exmo-nos e podervas Eu vou a dizer E o teu amor O meu desejo Amém.